Oi gente, bom dia, tudo bem? Eu sou a Tati Assis, vim trazer pra vocês um videozinho de recheio hoje. Já peço que vocês deixem o like de vocês, pra você que ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal. O recheio de hoje, gente, é doce de leite com amendoim. Aí eu vou mostrar aqui pra vocês como que eu fiz. Eu comprei esse amendoim aqui, granulado, já tá aberto, acabei de abrir. Ele vem 500 gramas, ele foi 6 reais. Nunca fiz o recheio de amendoim com doce de leite, mas eu acho que fica bom, né? Foi o que a cliente escolheu. E o doce de leite, gente, é a dica que eu dou pra vocês. Vai sair um pouquinho caro, porém é gostoso. Melhor do que você comprar aquele doce de leite que vem no mercado, às vezes não é de qualidade. Então pra ficar um recheio de qualidade, um recheio saboroso, eu uso a lata de leite condensado moço. Ela tá sem o rótulo, que eu tirei pra poder cozinhar. Eu cozinho na panela de pressão, a lata fechada. Do jeito que tá aqui, ó, já abri essa aqui também, ó, acabei de abrir. Desse jeito aqui, só tira o rótulo, raspa aqui um pouquinho pra sair a cola. Eu aconselho vocês também a colocar umas gostinhas de limão ou de vinagre na água. Você enche a panela de pressão e cozinha por 40 minutos. Tá bom? Aí eu vou misturar aqui pra vocês verem como fica, tá? Gente, ó, eu vou mostrar pra vocês que esse bolo vai ser de 3 quilos, tá? Eu usei 3, vou tá usando 3 latas dessa aqui, pra fazer esse recheio. E de amendoim eu usei 2 medidas dessas, que equivale a 1 xícara, né? Eu usei 2, a meia xícara duas vezes, coloquei aqui dentro. Vou abrir essa outra latinha aqui e já mostro pra vocês. Oi, gente, voltei. Olha o nosso recheio. Ele ficou assim. Eu mexi ele bastante pra ficar bem maleável e fácil na hora de rechear o bolo. Olha só. Ficou muito bom. Espero que vocês gostem desse vídeo. Daqui a pouco vai subir pro canal. É vídeo de massa e ir decorando esse bolo. Tá bom? Não percam. E um beijo. Até a próxima.